Fala galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez trago mais um react com meu pai Assustei Fazer tempo que a gente não... Fazer tempo que você não vinha aqui, né? Mas no seu quarto não, eu vim essa manhã, mas pra fazer gravação faz tempo E hoje a gente vai assistir todas as aberturas de Black Cloves Black Cloves Isso, ou Black Clover, né? Exatamente São nove aberturas, são muito legais as aberturas Só que eu só conheço da história até a quatro A partir das cinco eu não sei, se você me perguntar eu não vou saber responder que eu também não sei, tá? Então vai ser... Tá bom, vamos em frente, não tem problema É a sinopse, é pra eu pelo menos saber o que se trata Isso, isso É um monte de magia, eles ganham um livro Que nesse livro você ganha magia, você consegue aumentar sua magia Lebeu mora num orfanato, tem um rival dele Eles sempre escutam pra quem um dia vai conseguir ser um grande mago pra poder viar o rei mago no futuro Então ele não sou subocado Tá, entendi Ele absurde um livro do nada, vem com uma parede Tem um livro negro, que nunca tinha aparecido antes E o que ele ganha na verdade não é uma magia O livro é da anti-magia Mas ele tem uma espada grande, preta, que... Beleza Que anula a magia E aí quando eles recebem os livros, eles fazem uma prova pras nove guildas do reino Pra ver quais são os caras legais que eles querem recrutar pras equipes E ele entra pros touros negros, que é uma guilda onde só tem uns caras malucos Com os quadros soltos Porque o Aça também é meio revoltadinho, sabe? Fica gritando pra caramba Naruto É Então vamos lá, 3, 2, 1, vai Vai Ah, o livro negro? Hummm Não bate o pé Ah, é A música é boa Pô, parece o Naruto, moleque Gostei da letra Parece gótica Ah, são os rivais Puta, é muito Naruto, cara Esse é o Yuni Yuno, mano Tem carro e ele não tem Ah, que legal Vixe Opa Pintou Eu acho que eu já vi esse desenho É, anime Tem um cara de policial Ah, acho que eu conheço A espada É essa daí? É Grande Bem legal, cara Ah, termina em preto e branco Fica legal Olha o espadão Meu, vocês já passaram a vir fazer rock, cara Uma música bacana Ah, e agora vem a menininha cantando Esse aí, ó E é esse aí Eu já vi esse cara Aí é uma outra fase do jogo Do desenho já Toninho Ih, quebrou a espada Ah, peito em black Exorcismo É a banha dele, aquele lá Você sabe? É, acho que ele é aquele moleque é Mas não é o protagonista Esse Não, não é O rival não pode ser, né? É, são os rivales O protagonista tem cabelo branco Muito legal, cara As músicas são muito boas As músicas são muito boas E o cigarro daquele cara Não acaba, né? Já cresceu mais, é esse? Já tá mais velho É o menino mesmo? É o menino Ah, já tá mais calminha agora Ah, o desenho é bem diferente esse Ah, mas vai com mais calma em cada personagem A mesma cena que passou no 2 Sim, sim Do exorcismo, lá, sei lá Esse deve ser um capítulo Sei lá, uma temporada mais esclarecedora E aqueles gatinhos Nossa, acho que eu tomou spoiler Provavelmente Pior que eu já vi Eu como tô livre Eu já assisti Então, esse cara aqui Os brasões Sutiã da menina diminuiu Olha que legal, cara O desenho é diferente Esse deve ser um capítulo mais cabeça Ah, tem uma nave lá Sei lá o que é aquilo Ah, tem uma fadinha Deve ser muito legal esse desenho Esse anime Aquele símbolo de novo Ó É muito legal Eu só tô lendo Mas o... Eu pretendo ler pela internet Deve ser mais... Hã? Deve ser mais desenhinho Mais alegrezinho Mas é muito legal mesmo Eu tô curtindo bastante Na verdade Tá mais Sandy Júnior Dessa musiquinha Mas Tem uns elfos lá também Ah, tem um cara lá Ah, esse é mais monstrinho Ele tem um olho vermelho mesmo E outro verde? É, então Ou é só quando ele tá... Eu não sei Virado na... Por que é que falava antigo? Virado no Jiraya Fez branqueamento dentro de tal O que é que esse chifrudo Sempre que aparece É uma caverna? Ou é a cabeça de um monstro Que ele destruiu? Ou alguém destruiu? Sei lá É... Bem legal Se eu não me engano Em cima da cabeça do chifrudo Tem um... Tem um outro Bem a última Tem um terceiro olho Ih Alguém casou aí Ah, tem uns elfos aí No meio da brincadeira Queimou o buquê Do casamento Ferrou com a festa do cara lá Esse símbolo aí Depois eu vou te perguntar direito Pra o que que é Maravilhinhas? É Aqueles vários ligados Aparece um pedaço de gamão Mas não é gamão Óbvio Olha que legal Cara Vai ter um símbolo ali Que parece Um desenho de Brasília Já é um outro tipo de gráfico Os outros são mais refinados Eu não sei se a filmagem O que que foi lá Essa reprodução Mas... Ah, a qualidade tá mais baixa Tá, a qualidade tá mais baixa Com a minha Com a minha É, não tá tão refinado Não tem tanto contorno perfeito Parece que tá ampliado Na verdade É, porque eu ampliei Eu baixei uma qualidade pior Ah, tá Ó, tem uma estátua Ah, tá vendo aquele cara Aquela estátua Que trouxe Tem um chifrudo Ele tem um terceiro olho É isso? Não, tem uma estátua Tipo um ser humano Em cima Bem em cima Isso, aquele foi o Não sei se foi o primeiro Ou um dos mais importantes Rei Magos Ah, tá E esse chifrudo é um cara Que destruiu É que eu não lembro direito É como se fosse um traféu Porque ele aparece em todo lugar E aquele símbolo É que ele tá de primeira cidade Ah, tá Ah, ficou lá É a atração por isso Isso, isso Os do começo Eu gostei mais da música Dos primeiros Até o terceiro Quarto lá Os gráficos foram melhorando Aí entrou a Sandy Júnior Aquela música que eu não curti Eu acho ela muito baladinha Mas a história deve ser legal Porque tem muita ação no filme É muito dinâmico Deve mudar muita coisa Então Vai, muda e tal E o moleque com essa cara de surtada dele Agora ele fica com o olho vermelho Quando ele tá lutando É isso? Então eu não sei Spoiler pra mim Isso também Pô, ferrou Desculpa aí Mas eu não sei Não, eu já tinha assistido É legal E esse cara que sempre aparece Dando a mãozinha assim Quem que é? É esse aqui? É o rival dele Ué, mas eles são um amiguinho? É É rival ou não é? É rival Tipo, quem vai ser o Rei Mago no futuro Eles são como se fossem o complemento um do outro Os dois geram equilíbrio na verdade Porque eles se anulam Olha, muito legal, cara Eu gostei Lembrou no começo Tem umas partes ali que lembram do Attack on Titan Que é bem bacana Parece que as aberturas Elas são mais caprichadas As que eu assisti A do Attack on Titan Mais ou menos Parece que é mais ou menos a mesma coisa O filme é a mesma coisa Mas as aberturas me parecem Bem mais caprichadas É, todo mundo fala que Do Black Clover As aberturas são muito boas Comparado com a animação do Aninho Olha, eu gostei da música As músicas das As músicas são muito boas As três primeiras Eu acho que são muito boas É tipo do É um rock É um rock É Mas é puxado eu gosto Ele é mais acelerado Eu gosto desse tipo É bem bacana O dinamismo do filme Ele acompanha As ações deles Quando eles estão pulando lá Quando eles estão brigando Etc e tal Com o ritmo da música Aí quando você põe a Sandy Jr Dá uma quebrada Aí fica mais devagar E tem uma menina Que eu notei Ou ela cresceu Ou o sutiã diminuiu É o que eu percebi Ela é estereótipo Daquele personagem Que sempre tem nos animes Pode ser homem ou mulher Que ela está bêbada O dia inteiro E sempre fica Sem roupa Tipo Com pouca roupa Entendi Sempre tem isso nos animes Entendi É um Chabó que sempre tem Isso Chama atenção Mas bacana É aquele cara que eu falei Do chapéu lá Do policial lá Mas eu acho que eu já vi Um boneco dele Lá na Liberdade Ou ele parece Um daqueles Como é que é o nome lá? Capitães lá Do Desse aí que você tem Atrás Do chapéuzinho Não tem nenhum Como é que é o nome? Almirante? Não tem nenhum almirante Daquele? Ah, tem Tem uns personagens Podem fazer